Música Sem saber o meu lugar Será que você já me esqueceu Será que a culpa anda por eu Será que não tem jeito E eu vou ter que te amantar no efeito Eu posso tudo por você Põe um anúncio pra ver Mostra o meu coração de amor Eu não desiste de deixar mais Vira o manchete dos gerais Eu vou passar de por nada onde quer ver O que eu vou fazer Parece mágica Essa paixão me nasce em todas as situações Não sei o que mais é Música 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 Música